Considerada a marca britânica mais forte, com hereditariedade reconhecível mundialmente. Isso aqui te fala alguma coisa? Hoje nós vamos falar da história da Burberry. Bora descomplicar? Ah, e pra você que assina meu canal, pra você que é membro do meu clube de canais, no Telegram que a gente vai iniciar, você vai receber a bibliografia que eu consultei pra fazer esse programa. Fica comigo, cola em mim, bora descomplicar. Hoje nós vamos falar da Burberry. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever. Já vai dando seu like ou não se esqueça de dar seu like depois e também compartilhar, caso você goste desse programa. Vamos lá, Burberry. Ah, então é daí? É, Burberry é um sobrenome. E pra quem estuda inglês, pra quem fala inglês, a gente sabe que quando a gente coloca apóstrofe S, significa possessão. Ou seja, do Burberry. Por isso que a marca chamava Burberries, porque era do Thomas Burberry. Thomas Burberry foi filho de, nasceu filho de um fazendeiro em Yorkshire, perto da cidade de Leeds. E Leeds, pra quem gosta de futebol aí, lembrou? É essa mesmo. Então, Thomas Burberry, o pai dele era fazendeiro e também cultivava verduras, esse tipo de coisa. A mãe dele trabalhava na Mox & Spencer, uma loja conhecida até hoje, uma loja de departamentos, que é uma loja de departamentos que começou justamente em Leeds. E isso a gente está falando do século XIX, porque esse Thomas Burberry, desde cedo, resolveu aprender a fazer cortinas. Olha que incrível, ele ia ser Draper. Mas aos 21 anos, com assim, aquela personalidade empreendedora fora do comum, ele resolveu empreender, empreender e inovar. A gente vai ver que a Burberry é acompanhada de inovação a cada etapa de sua história. Fica com a gente. Quer colocar uma propaganda? Bom, 1856, Thomas Burberry decide abrir a sua primeira loja. Seu foco, simplicidade e corte. Pra ele, o corte era essencial, um corte bem feito. E essa foi a sua abordagem quando primeiro ele lançou seu casaco de lã. Um casaco de lã que eles chamavam de tie lock, que fechava aqui no pescoço. Ou seja, essa parte aqui ficava bem protegida. Atrapalhou o som? Mexi aqui. É? Tá bom. Em 1871, olha que a gente ainda está no século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial. É bom a gente ir pensando nisso. Ele já empregava 70 pessoas. Isso é muito grande pra um cara de 21 anos que começou sem nada. A marca hoje é considerada realmente a primeira marca britânica de forte reconhecimento. Por que que eu estou falando isso? Porque existem outras, mas a gente sempre tem esse apelo. A gente bate o olho naquele xadrez que eu estava usando e fala, ah, é Burberry. Em 1979, ele criou a sua famosa gabardine, um tecido que a gente vai ver nos casacos que ele fez. A Gabardine Burberry, ele usou a técnica de encerar, uma técnica que ele viu em, em, oh gente, como é que chama? Mala, maleteria. É, esses artigos de mala, de viagem. Então, o que que ele fez? Ele, ele dava essa encerada com lanolina. Então, a água batia e repelia a água. Ela foi o primeiro tecido da Inglaterra que era a prova d'água e que ele usou a prova d'água. Lembra que não é aquele que se mergulha e não pega água. É só da chuva mesmo que chove muito na Inglaterra, como a gente sabe. Ele se inspirou nos casacos e nas roupas dos shepherds, que são aqueles que, como é que é o nome disso? Gente, eu já estou esquecendo tudo. É daquele cachorro Border Collie e ele é shepherd. É que cuida das ovelhinhas? Pastor, pastoreiros. Dos pastoreiros. Pastores? Pastores. Dos pastores. Isso. Gente, é porque, não leva mal, mas é porque aqui tudo acontece de forma muito espontânea. Vamos que vamos. Olha que sensacional. Você sabia, eu achei demais nessa pesquisa, que se a gente colocar no dicionário Oxford a palavra Burberry é sinônimo de casaco de chuva? Bom, para um nome de uma pessoa entrar como sinônimo de uma vestimenta em um dicionário tão forte quanto Oxford, é porque realmente aquilo ali é reconhecido de tal forma. E essa gabardine foi justamente usada para casacos de chuva. Beleza? Combinado? Logo, logo, o que é que ele fez? Várias outras marcas fizeram também. Colocou uma parte interna para proteger, como se fosse um colete com zíper. Isso também vai acontecer. Em 1891, abre a primeira loja em Londres, número 30, num lugar chamado Haymarket, que era na época central. Depois, deixou de ser. Roupa funcional. Em 1901, lembra que ele pensou sempre simplicidade, corte, e ele notou que várias pessoas usavam esse casaco dele de chuva para expedição, para esporte. Então, ele se atentou e falou, olha aí, isso pode ser uma boa. Em 1901, pensando nessa ideia de uma roupa forte, para pegar no pesado mesmo, ele fez uma logo, que era uma logo com um cavaleiro equestre, que é essa daqui. Essa logo, com esse cavaleiro, escrita Prorsum. Por que Prorsum? Porque é uma palavra do latim que significa avante. Então, é aquela marca que não somente passa o movimento, como acompanha quem está indo em frente. Um sinal de inovação, né? Concordam? Eu adoro quando vocês comentam, viu? Tetei, gostei muito daquela parte. Achei legal quando você comentou, porque aí é sempre um bom feedback. Se você curte, por favor, deixe os comentários, que para mim é muito importante. E aí, quando foi em 1910, eles abriram... Posso tirar daqui? Eles abriram em Paris. A Burberry Parisiense foi a primeira fora de Londres, no Boulevard Malserbe. E essa loja de Paris vai ser muito importante mais adiante. A gente vai ver. Vem a Primeira Guerra Mundial. A Burberry fecha contrato com o exército inglês. Com as forças armadas inglesas. E aí, eles... A Primeira Guerra foi uma guerra de trincheira. Trincheira, em inglês, é trench. E aí, ele desenvolveu, como outras marcas também desenvolveram, um casaco justamente para ser usado nessa situação de trincheira. Um casaco que, na sua mão, coubesse uma granada e você pudesse enfiar a granada no casaco, no bolso do casaco, e tirar imediatamente. Esse foi o grande objetivo desse casaco de trincheira, que não era exclusivo da Burberry, mas foi a Burberry, na época Burberry's, que teve esse contrato. Vale a pena não confundir, porque, de repente, eu sei que muita gente que é estudiosa me acompanha e... E eu não estou falando de forma alguma, que foi ele que inventou, apesar de que muita gente considera. Em 1916, vem o primeiro... A primeira propaganda desse trench coat da Burberry, que, por incrível que pareça, dava como garantia a lavagem do casaco após o retorno da guerra. E, até hoje, a Burberry, ela dá como garantia reparos e dizem que a família real inglesa sempre manda os casacos deles para fazerem reparos e para serem limpos pela própria companhia. Olha que legal, a gente pensa assim, que a pessoa, né, ai, compra outro, eles não. Enfim, em 1919, o rei Jorge V oficialmente dá a casa, a Burberry's, o Royal Warrant. O que é isso? A gente tem hoje em dia, vou mostrar para vocês, o Royal Warrant da rainha da Inglaterra e do filho dela, o príncipe Charles. O Royal Warrant é um selo dizendo que o rei ou a rainha da Inglaterra e, nesse caso aqui também, o príncipe, herdeiro, filho dela, consomem essa marca e essa marca é aprovada por eles. Eles, você pode ter um Royal Warrant até num chá, tá, que é o caso do Twinnings, até numa casa de chá, que também acontece. Então, só para dizer que esse selo, eles podem dar para qualquer tipo de negócio, do vestuário à alimentação. Qual que é qual? Esse primeiro é o da rainha e o segundo do príncipe, que tem as pluminhas porque ele é o príncipe de Gales e, aí, esse é o brasão dele e, aí, é o brasão dela. Tá? By appointment of her majesty the queen, Elizabeth II Regina. Ah, por isso que vocês já devem ter até visto o caixa de correio que está escrito E2R, Elizabeth II Regina, em latim, rainha. Tem alguém aí que chama Regina? Sabe o que o seu nome significa rainha? Bom, em 1920, eles cotizam a empresa e, aí, a empresa começa a ter acionários. Em 1920 surge também o famoso check. O que é check? Xadrez. O xadrez em preto, camelo e vermelho. Isso aqui, olha. Preto, camelo e vermelho. Esse check saiu de inspiração dos tartans, que são os xadrezes escoceses, aqueles que aparecem nas saias kilt e também naquela estola das famílias escocesas, tá? Esse check, inicialmente e durante muito tempo, vai ser usado como forro para os casacos de chuva Burberry, para os casacos em geral. Vem a Segunda Guerra Mundial. O trench coat e os uniformes para várias divisões, preste atenção que agora eu já estou falando dos uniformes também, foram fornecidos pela Burberry's. Os siren suits, ou seja, roupas para serem usadas ao toque de sirenes, porque a gente deve lembrar que Londres ficou às escuras praticamente por muito tempo, porque Londres era muito bombardeada e assim que tocavam as sirenes, as pessoas tinham de se refugiar nos bunkers, nos abrigos, né? Então, entre as guerras, o trench coat, como eu falei, você voltava da Primeira Guerra, podia lavar seu trench coat de graça? Os trench coats se tornaram assim, uma roupa funcional, porque eles viram que era prático e se tornaram tipo um desejo de moda. Por quê? Algumas mulheres usavam para dizer, ah, meu marido foi para a guerra e tipo, roupa do meu homem, aquela coisa de calça boyfriend. Naquela época sempre existiu, né, gente? É meio posse, domínio, uma coisa meio fetiche. Os homens que foram, usavam, uma para dizer que tinham ido e era uma coisa meio símbolo de conquista, outros porque tinham realmente achado práticos. O desejo também para quem tinha gosto por roupas militares, porque se há de convir que uniformes militares são sempre roupas práticas. Então, criou um pouquinho de fetiche em torno desse casaco que foi para as trincheiras. Tanto é que as atrizes Gloria Swanson e também a Greta Garbo apareceram usando esse trench coat em filmes e usavam naturalmente. Em 1942, foi a vez do Humphrey Bogart. Então, a gente tem aí o que era para a época a melhor, é hoje o influencers, coisa e tal. Lá atrás, na época do cinema de Hollywood, o auge de Hollywood, essas grandes estrelas chegavam vestidos todo mundo queria. Então, não tinha muita campanha publicitária. A gente mostrou aquela, mas a gente vê que aquela era bem funcional. O allure, o glamour, essa coisa toda de desejo era causado justamente por esses artistas. O Humphrey Bogart aparece em 1942, no filme Casa Blanca que ele está usando. A Audrey Hepburn vai aparecer em 1950. E por aí a gente vai em 1964, vem as Olimpíadas de Tóquio. E aí eles vestem, tá aqui, eles vestem toda a equipe feminina. Olha só, por quê? Isso aqui tem que passar para cá para explicar para vocês que da Gabardini a gente falou. Uma coisa que eu não comentei da Gabardini, vale lembrar, é que a Gabardini era feita, ele desenvolveu uma tecelagem para ele mesmo, tá? Então, a Boebris tinha sua própria tecelagem, tinha. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Pouco a pouco, a moda preta-porter foi criada. Algumas pessoas falam que foi criada nos Estados Unidos, outros falam que foi criada na Alemanha, outros que já existia na Alemanha, outros falam que foi criada na França. Assim como o biquíni, coisa é que aparece aqui, aparece ali, sempre vai existir o precursor, sempre vai existir aquela faisquinha. E na Inglaterra não era diferente. No início, cada casaco era feito por uma única costureira. E essa costureira começava o casaco do início ao fim, levava muito tempo. Não existia, a gente tem que lembrar que foi lá nos anos 20 que começou a coisa do Ford fazer a linha de produção. Isso levou um certo tempo para chegar até o vestuário. Depois da Segunda Guerra, na fábrica dele, pouco a pouco ele notou que como a importância dele era o corte, ele precisava de pessoas para ele treinar para fazer o corte, do que treinar uma pessoa para fazer um casaco inteiro. Treinar uma pessoa para fazer o casaco inteiro leva muito mais tempo do que treinar uma pessoa somente para ser excelente em cortar uma gola, em cortar mangas, em cortar... Enfim, vocês entenderam. E aí ele resolveu pouco a pouco fazer essa produção de seriada, de ter várias pessoas, cada uma fazendo uma coisa, porque um casaco da Burberry leva, em média, 100 peças. A fábrica oferecia serviço de conserto, como a gente já falou, e então tinha uma loja em Londres, uma loja em Paris e em Nova York. Em Nova York tinha um escritório, um escritório de distribuição. Mas como eu também já comentei, existiam outras marcas que faziam a mesma coisa, casacos de chuva. Só que o tecido da Gabardini não era o tecido com lanolina feito pelo Sr. Burberry. Mas funcionavam. E, a bem dizer da verdade, os americanos gostavam muito dessas outras marcas, como a Aquas Cotton, que é também uma da... Se não a principal rival da Burberry, competidora da Burberry, é também aquela que, ao longo das guerras, também recebeu pedidos de exército. A empresa, nos Estados Unidos, agora vocês vão cair de quatro. A empresa nos Estados Unidos distribuía, distribuía para outras lojas, já que não tinha uma loja Burberry. E o maior cliente, estou falando ali de depois da guerra, então, anos 50, era uma loja que era enorme, que funcionava na Madison Avenue, se não me engano. Exato. Em Nova York. E era uma loja especializada para produtos de expedição. Expedição sendo escala montanha, pescaria, expedição. Dizem até que o Ernest Hemingway era muito assíduo cliente dessa loja e comprava o trench coat dele e o rain coat da casaco-chuva da Burberry lá. Qual o nome da loja? Abercrombie & Fitch. Não era aquela Abercrombie do moletom, porque essa loja faliu, fechou e o nome da loja foi vendido para outro grupo, que é o grupo que a gente conhece hoje em dia. Então, a gente vai vendo como tudo está meio entrelaçado quando a gente fala de história, né? Esse que eu acho muito bacana. Então, tá. Ele, a loja fechou, quebrou, ele ficou sem ninguém. Para distribuir nos Estados Unidos. Em 58, um cara chamado Phil Margolin desenhou um casaco um pouco mais modelado para o corpo feminino. Isto é, os ombros um pouco mais estreitos e o corpo todo um pouco mais acinturado. Para não ficar aquele pacotão, né? E aí, foi um sucesso. Só que, qual o nome que ele deu a esse casaco de chuva tradicional? Fairville. O Fairville era mais afinado, afunilado. E ele tinha como influência o estilo italiano de roupa, que até hoje a gente vai olhar, os italianos realmente tem aquela coisa do slim fit, que é mais afunilado porque alonga a silhueta. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Esse novo modelo, Fairville, também agradou aos homens, porque já que o corpo feminino estava ali e eles se inspiraram na alfaiataria italiana e alongava o corpo, alguns homens usaram. Porque foi levemente, né? Que ficou, fez um para a mulher, tá? E aí, os homens passaram a usar esse mais alongado, digamos assim, que alongava mais a silhueta. E é esse que até hoje é o casaco de chuva tradicional da Burberry masculino, que foi criado em 1958. Gente, imagina que maravilha você criar um corte, uma modelagem em 1958 e a gente está em 2020 e você ganha dinheiro com esse corte até hoje. É a glória. Não precisa nunca mais. É um molde para todos, sempre amém e a só ganha. Muito bom, gente. Bom, com a chegada do Daycrone. A gente já comentou aqui, a Maria Cláudia Bonadio tem até um livro bem bacana sobre a chegada das fibras sintéticas aqui no Brasil com a Ródia. Os anos 60 tiveram, assim, esse futurismo que a gente tanto fala, muito pela chegada das fibras sintéticas no tecido, na indústria têxtil. E aí o Daycrone, que era um tecido de fibra sintética, que era uma mistura de algodão com poliéster, o que ele fez? Ele meio que tomava lugar da gabardine, da excelência da gabardine Burberry's. Então, meio que agora, por um preço muito menor, tinha várias marcas fazendo casaco de chuva, dizendo que era a mesma coisa. Que, aliás, o Daycrone também falava que podia passar por várias lavagens, que ao longo dos anos provou-se mentira. E aí ele caiu em desuso, porque, na realidade, com o passar do tempo, ele ia perdendo essa propriedade, que é como o Scotchgard, que também prometia a mesma coisa, e não é bem assim. Até hoje a gente passa em estofado e sabe que depois de um tempo, aí eles vão falar que é o sol, que é onde você colocou, que é como você manteve. Bom, tudo isso junto e misturado, que é o que acontece na vida de todos, né? A gente não mora num túnel, o negócio perde a função. Então, nada é 100% na vida, é ou não é? Ué, mas não falam sempre? Eu morro de raiva disso? Ah, depende, como você cuidou do seu produto. Não podia ter contato com o sol. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu li nessa minha pesquisa, e que fala muita coisa, Burberry era um produto, não uma etiqueta colada. Original, autêntico, ele tinha de ser mantido. E aí a gente vai com essa ideia, que tinha de ser mantido, apesar de que chegaram tecidos novos, veio a decisão de que as lojas Burberrys tinham que ser remodeladas. No início da década de 60, os antigos agentes de vendas, eles foram se aposentando e foi chegando um pessoal de gente nova, com um novo, não só um novo olhar. E entre eles, os agentes da Itália. Eles começaram a mostrar as coleções em Londres, mas a Itália queria mais. Em Milão, os homens usavam Burberrys, o casaco Burberrys, era um sinônimo de distinção de classe social, aquela coisa do status e do luxo que a gente tanto fala, né? E aí eles pensaram que tinha que ter um desfile em Milão. A Burberry nunca, em sua história, tinha feito um desfile. E a gente já estava nos anos 60, a gente vale lembrar que o desfile da Dior foi logo depois da guerra. Então, desfiles já existiam desde lá atrás com Charles Frederick Worth, né? A agência italiana Maniani, de Milão, quis um desfile. E aí foi também, nos anos 60, lógico, o italiano quer, em inglês. Ali é tudo, e como na moda tem muita imitação, mas tudo um invejando o outro, querendo um do outro. As vendas na França também cresceram. Um belo dia, em 67, o gerente da loja de Paris, olhando para a vitrine, toda aquela cor de casaco de chuva, né? Ele falou, bom, e se eu fizer o seguinte? Ele pegou um pedaço da barra de um casaco, ajeitou assim no colo e colocou. Pronto. Lembra que a barra, o forro, né? Virado, era desse check? E assim, em 67, esse xadrez da marca virou guarda-chuva, sombrinha, virou lenço, virou cashmere. Foi nesse momento, em 67. Bom, a distribuição era essa, os agentes. Mas aí como fazer para ser diferente? Eles tiveram uma ideia. Eles começaram a distribuir, porque todo mundo falava assim, ah, mas eu vou pedir, aí chega como, que nem até hoje, né? Eles começaram a distribuir por estrada. Então, ia o caminhão da Burberry com todas as peças penduradas. Chegava no lugar, era só pegar o cabide e cabide ir para a arara. Então, não tinha custo de caixa, não tinha custo de repassagem, e aí eles passaram a fazer concorrência com as marcas locais. Chegava na França, já no caminhão, colocava. Na Itália, já no caminhão, colocava. Tudo muito tranquilo. Isso foi uma das grandes vantagens em distribuição da marca. No final dos anos 60, se vocês já leram, também a gente vai ter um boom. Lembra que eu falei do preta-porter? O boom agora vai ser onde a gente compra esse preta-porter? Nas lojas de departamento. A gente já leu sobre isso nos Estados Unidos? Sears, Macy's, todas essas lojas. Bloomingdale's. Eles se entram com força total. E com as lojas de departamento, o que surge? Um, os compradores das lojas de departamento. Que vão aos lugares, verem as coleções. Olha como a coisa muda. Se antes eu tinha um agente que ia visitar os compradores, agora a minha grande loja tem compradores, buyers, que vão visitar as marcas. E quem sabe, né? Pedir uma coisinha antes. Então, no início dos anos 70, a Burberry retoma nos Estados Unidos, porque lembra que a Iber Cromby fechou, né? E recebe o primeiro pedido da Barneys, de Nova York. E assim ela recomeça a venda nos Estados Unidos. Em 71, ela abre em Bruxelas, numa rua que vocês... Quem anota, anota aí. Avenue Luisa, em Bruxelas. É até hoje a rua de luxo de Bruxelas. Tá? É uma rua que a gente tem que visitar. Quem gosta de moda e quem gosta de luxo é meio fora do circuito turistão. Então, é importante você conhecer. A inovação nos anos 70 veio com uma propaganda sensacional. Uma campanha. Lembra que eu falei que tinha alguma coisa que precisava mudar? E veio a capa da L, sorte. Mas agora, tinha alguma coisa. E, Kitson, que era um dos funcionários da Burberry, ele teve uma grande sacada. Ele falou, tem um Lorde, chama Lorde Litchfield, que ele é fotógrafo. E ele deve ter, assim, aquelas casas, que nem aquelas casas de Downton Abbey, né? Deve ter um estate. E aí, por que a gente não chama ele pra fotografar? Ele deve ter um irmão, uma prima. Fotografar ele, a família. Ele ainda não era casado, esse Litchfield. E usando umas roupas da Burberry como se fosse uma coisa, assim, da vida. Sabe esse negócio que a gente usa hoje? Lifestyle. Então, era isso mesmo. Porque o cara tinha Range Rover, o cara tinha cachorros grandes, o cara tinha um estate. Então, assim, tudo muito luxuoso, como não tivesse, assim, à toa. O que ele fez? Chamou. O Lorde Litchfield topou, porque era um fotógrafo e achou que ia ser bacana essa campanha. E aí, fizeram, pediu que eles fossem a Burberry, de Londres, escolhessem as roupas, usassem essas roupas algumas semanas, pra eles se sentirem confortáveis dentro da roupa. E, então, fotografaram. As fotos, o Yogi deve estar mostrando aí, vocês devem estar vendo as fotos agora. A gente consegue achar essas fotos na internet, que foi onde a gente achou. E aí, é o que o Brian Kitson falava. Que uma etiqueta somente se torna uma marca verdadeira quando o produto sozinho é identificado. Identifica seu produtor. Então, assim, esse check, de novo, esse check aqui, ele identifica uma marca. Não é a etiqueta tão somente. Você bate o olho, você sabe o que é. Isso, sim, é uma marca de verdade. Beleza? Os silk squares, que a gente falou, que são os lenços que a partir dos anos 60 começam a fazer parte, são produzidos na Itália, na cidade de Como. Vocês já devem ter ouvido falar daquele lago de Como, que tem várias cidadezinhas ao redor. Até hoje. É uma cidade conhecida pela produção de seda. Tem, inclusive, o Museu da Seda, que você pode pedir para visitar. Era muito forte antes da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, aos poucos, foi diminuindo. Mas até hoje, as grandes marcas, uh-lá-lá, ainda produzem em Como. Esse é um livrinho da Burberry, um catálogo. Ó, Burberry's. Vou escolher essas primeiras aqui aqui. Burberry's. Beleza? Em 1976, a gente vai ter o primeiro desfile em Nova York e, em 78, a primeira loja em Nova York. Olha como demora a chegar em Nova York. Os anos 80 passam, vivendo dessa, 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 dessa tradição dos anos 70, que foi criada. Tanto é que essas bolsas, tanto essa daqui, modelo Sela, quanto essa daqui, igual, olha, a gente vê que tem uma declinação, né? Pra ser em azul. Naga Bardini Burberry, a lencerada, pode... Ela é a prova... D'água. Essas bolsas, ó. Made in England, coisa e tal. Elas... Foram compradas nos anos 80. No final dos anos 80, pra dizer que os anos 80, os anos 90, passam pela Burberry. Como passam pra várias marcas. Até que, como várias outras marcas, no final dos anos 90, é preciso repensar. Repensar. Preciso dar um up. E o que que acontece? No final dos anos 90, a CEO da época, chamava Rose Marie Bravo, em 1997, ela vai contratar Roberto Meneghetti para dar um toque de moda à marca. E aí, tudo começa a mudar. A gente tem de lembrar que era casaco e acessórios, mas não tinha uma linha fashion. Em 1999, a gente vê a mudança do nome da marca. De Burberry's para Burberry. Só aí, a gente tem de colocar um big parênteses, porque se a gente tem nessa bolsa escrito Burberry's, você fotografou aqui, né? Ou nesse livrinho escrito Burberry's, agora a gente só tem Burberry. Então, se vocês virem alguma peça vintage, a pessoa fala assim, ah, isso aqui é dos anos 70 e tá escrito Burberry's, é mesmo? Da mesma forma que se alguém te apresentar uma coisa escrita Burberry e falar que isso aqui é dos anos 80, dos anos 70, não é. A marca, então, muda, perde seu S e muda para Burberry em 1999, ok? Isso eu acho, assim, bem importante, especialmente para pessoas que querem saber quando é falso, se não é falso, como é que é que muita gente me pergunta isso. Então, eu acho isso, assim, essencial. E aí, eu preciso daquela página ali. Peraí, corta aí, ó. Agora, com seu novo nome, a Burberry abre seu grande e sensacional endereço num dos lugares mais tradicionais de Londres, a Bourne Street. Em 2000, a Burberry abre essa loja em Bourne Street e se torna uma marca icônica de luxo global. Já com roupas, já com um corte feminino e um diferenciado de um corte masculino. Em 2001, Christopher Bailey entra para tomar o lugar de Merengueti. E Christopher Bailey, sim, traz, vem cheio de gás para essa, sabe, cheio de energia, cheio de ideias para essa marca. Christopher Bailey, britânico, nascido em Yorkshire. Toda vida deve ter vivido com aquela história ali de que Thomas Burberry era de Yorkshire e toda essa coisa, toda essa história. Ele entra e ele é um cara que, assim, é muito à frente do seu tempo, ele gosta de inovação. Ele começou a acrescentar vários elementos e elementos de moda muito daquele tempo, que todo mundo queria ter. Ele que vai fazer com que a Burberry se torne o que ela hoje é em termos de grande referência. Em roupas, em estilo de vida, em estilo de vida atual. Por quê? Em 2002, eles vão colocar a Burberry no London Stock Exchange. Então, a Burberry é uma das primeiras a entrar para a Bolsa de Valores Londrina. E, de acordo com o jornal The Guardian, a igreja da Inglaterra é uma das acionistas da Burberry. Em 2004, a gente tem o primeiro site nos Estados Unidos de e-commerce da Burberry. Também, logo em 2006, surge o website. A Burberry foi a primeira a fazer, junto com a Apple, um tablet, um iPad, onde as vendedoras andavam com o iPad, até hoje existe, mas isso não existia em outra marca. Mostrando o que você poderia comprar se não tivesse na loja, eles procuravam e diziam onde tinha. Então, esse tipo de busca dentro da própria loja, dentro de um aparelho tecnológico, a Burberry foi a primeira. A Burberry foi a primeira marca a alcançar um milhão de seguidores no Instagram. Eles realmente passaram a trabalhar a tecnologia, aliada à moda e ao vestuário, com essa pegada de tempo e você viver fora e você viver de forma ativa, muito forte. Em 2009, eles lançaram toda a linha de cosméticos e os perfumes. Em 2012, foi a vez, ah é, foi a vez de eles abrirem a flagship, um, dois, um, em Regent Street. Regent Street, recentemente, a partir dos anos 2000, vira o endereço. Vale dizer que o Regent Street é uma rua todinha da família inglesa, todos os imóveis. Era terreno deles, eles mandaram abrir, fizeram os imóveis e eles até hoje alugam. Para quem acha que eles estão roubando dinheiro do povo, gente, eles têm muitos imóveis, desde sempre. Agora, em 2010, eles fazem uma grande campanha, dessa vez com Mário Testino. Então, para vocês verem como muda. Se antes o lifestyle, aquele lifestyle bucólico, no campo, de uma família inglesa, Mário Testino não tem essa pegada. É ou não é? Quem conhece a fotografia do Mário Testino. Ele tem uma coisa mais de desejo. E mais e mais, a Burberry vai se tornando desejo e experiência. Desde o início, experiência de vida. Em 2012, o Christopher Bailey faz um grande amarrado, digamos assim, com o seu desfile de, se não me engano, sim, Spring Summer Collection. É a primavera, verão. Ele pega, ele coloca telões nas principais lojas e convida os clientes para assistirem nas lojas. Ele constrói uma tenda enorme dentro do Hyde Park e convida várias pessoas e celebridades jovens. Inclusive, o Harry Styles é tão bonitinho, novo, lá, falando, Ah, eu vim aqui para a Burberry porque eu gosto, enfim. E, além disso, ele vai e faz a primeira de todas as transmissões online que acontecem live. Então, as pessoas podiam assistir live o vestido, o desfile da Burberry em 2012. Olha a inovação. A partir de 2015, as coleções Prorsum, London e Brit, que aí a gente tinha a Prorsum, aquela do desfile, que é a coleção mais exótica, digamos assim. A London, que era a tradicional, e a Brit, que era a jovem, que custava um pouquinho menos, em 2012, elas todas se unem e viram somente Burberry. Uma etiqueta só. Tá? Em 2012, tem um filme lindo da campanha, tomara que o Yogi ache, que chama Woodland Adventure. Eu vou te passar, tomara que vocês estejam vendo agora. Em 2015, ele abre a flagship. Na flagship da Bridget Street, ele abre um café, chamado Thomas. Gente, ninguém fazia isso nessa época ainda. Ele foi precursor e ele inaugurou eras, assim, muito à frente. Em 2015, também, o Ricardo Tichy vira Chief Creative Officer. E aí, o Christopher Bailey passa a ser CEO, Chief Executive Officer, da marca. Criam uma nova logo da marca e, em 2009, o Christopher Bailey, agora já a CEO, ele volta pra... Ah, não, já tava adiante. Só, só... Nossa, confundi tudo. Só lembrando que, em 2009, eles, lá atrás que a gente falou, dos desfiles que aconteceram no Hyde Park, coisa e tal, é porque eles voltaram a desfilar em 2009. Ficou meio confuso, mas antes, lembra que eu falei que eles estavam desfilando em Milão? Eles continuaram com aquilo. Mas, em 2009, voltou e aí teve aquelas personalidades todas. Vale a gente lembrar que foi o Christopher Bailey o primeiro a convidar e colocar na passarela a Cara Delevingne. Eu lembro como se fosse hoje. Meus filhos eram pequenos, eu mostrei pro meu filho, olha que linda que ela é. Era uma propaganda que tinha a Cara Delevingne e a Kate Moss. Aí, ele falou assim, nossa, é mó gata. Aí, eu falei, qual? Não é a tia, né, mãe? A outra. A tia era a Kate Moss. Meu filho não tinha noção de moda, gente. A Kate Moss... Aí, eu fiquei pensando, gente, se a Kate Moss virou tia, imagina eu. Bom, esquece. Bom, o primeiro live streamed, eu errei, foi o outono-inverno 2010. Mas, vamos lá. Em 2011, a Burberry.com é lançada em 44 países em 11 línguas diferentes. Mais uma inovação, porque em 2011 isso não tinha. Ok? Em 2000, nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, ou isso é a segunda década? Porque, é a segunda década, né? É, é a segunda década. É, porque foi em 2014. Eles começaram a unir isso de design e tecnologia. Design e tecnologia. E aí, a gente vem... Ah, depois eu tenho até de pegar ali pra mostrar pra vocês que foi, que entrou no Camp, a exposição Camp. Vocês já viram sobre Camp? Tem o vídeo. Se vocês ainda não viram, assistam. Já põe aí a coisinha pra assistir. Que foi uma exposição muito bacana no Metropolitan Museum, de Nova York. Para a exposição Camp, eles colocaram uma capa que foi do último desfile do Christopher Bailey pra Burberry, que foi uma capa Rainbow, porque ele fez todo o desfile em tons do arco-íris, tá? Prestigiando, homenageando as pessoas, a homossexualidade. O Rainbow, que é a bandeira. O B-Series Exclusive Limited Edition surge em 2015 com as peças da curadoria do Ricardo Tichy. Foram peças que estavam disponíveis e apareciam por 24 horas no Instagram, no WeChat, no Line e no Cacau. O WeChat é o Instagram, é o WhatsApp, tipo Instagram, da China. Então os asiáticos até agora não tinham muita participação, entraram assim bombando. Tanto é que recentemente, esse ano, ou ano passado, eles fizeram na Coreia um espaço dentro da loja da Burberry pra fazer um show de rap coreano. É sensacional, gente. Em 2016, ele combina o desfile masculino com o desfile feminino. E aí o Christopher Bailey pega em 2016 e resolve fazer apenas dois desfiles ao ano. Eu acho que todas, mas aí sou eu, que todas essas medidas, todas essas ideias totalmente avançadas e inovadoras do Christopher Bailey deve ter colocado muita gente com raiva. porque dois desfiles ao ano, ao invés de quatro, mexe com produção, mexe com quem trabalha, porque a pessoa ao invés de trabalhar pra quatro desfiles, aí agora a conta dela virou dois desfiles. Mexe com o contrato de agência, mexe com muita gente. Para piorar um pouquinho a situação, o Christopher Bailey também, em 2016, lança o Sinal By Now. Veja agora, compre agora. Que fazia com que você, logo após o desfile, grande parte das peças desfiladas estariam em oferta nas lojas físicas e também online. Isso causou um rebuliço que até hoje não é bem definido. As pessoas não decidem qual posição tomar. Não é uma coisa assim, ah, e aí resolveu-se que o melhor, mais democrático, não. Ninguém decide. Falam que atrapalha a linha de produção, falam que você tem que antever o que o seu cliente vai querer e aí fazer aquele tanto e você pode ter peça sobrando. Enfim, ninguém chega numa equação comum. Em 2016, ele também fez um filme chamado The Tale of Thomas Burberry, que foi um filme meio campanha. E aí, em 2017, Marco Gobetti, um italiano, entra para ser o CEO da marca. Acho que é isso, o que ele é até hoje. As coisas ficam meio esquisitas. E aí, em 2018, o Christopher Bailey faz o seu último desfile, esse que eu estava falando, que é do arco-íris em apoio às comunidades LGBTQ, que ele explora justamente as cores do arco-íris como uma mensagem. Ele, então, sai em 2018 e o Ricardo Tich, que já estava lá, como eu comentei, assume, tinha deixado a Givenchy, assume a direção criativa da Burberry. Desde então, ele fez uma nova estampa com uma nova logo que ele criou, que é o T de Thomas com o B de Burberry. São as duas letras entrelaçadas e aí ele já fez disso, moletom, canvas para tênis, já fez todas essas coisas. O tradicional xadrez, hoje é conhecido, chamava Nova Check, hoje é conhecido como Haymarket. Burberry Concept, em homenagem à primeira loja da marca em Londres. E hoje eles pensam que o perfil do consumidor da Burberry é menos, mas melhores. Bom, é isso. Burberry Concept, fazendo a melhor qualidade e a mais tecnicamente avançada em esportes e em todo o vestuário de pra tempo no mundo para a mais alta classe de mercado internacional. Isso é o que o Kitson, lá atrás, aquele funcionário, diretor da Burberry, falou em seu tempo, eu acho que continua até hoje. Espero que vocês tenham gostado e para quem quiser só a história do Trenchcoat, TT me conta. Trenchcoat, tchau! Tch, tchau! Tch, tchau! Tch, tchau! Legenda Adriana Zanotto